O Facebook do missionário tem sido uma ferramenta evangelística poderosa. Na página russa, pessoas da Ásia e da Europa enviam muitos testemunhos do que Deus tem feito na vida delas. Missionário, sou da Armênia, mas acompanho a página do Facebook em russo. Eu me chamo Arminda e há 13 anos os médicos me diagnosticaram com mastopatia fibrosa cística, uma doença das glândulas mamárias que faz surgir cistos de vários tamanhos nas mamas. Os medicamentos não me ajudaram muito, mas depois de orar com o Senhor, bebi água consagrada e agora me sinto muito bem. Muito obrigada, missionário. Eu quero contar a vocês que depois que Alexei bebeu a água após a oração, ele sentiu que toda a zia do seu estômago foi curada. Graças a Deus. Eu sou o Legius Invisky da Rússia. Quero agradecer ao missionário porque após as suas orações, as minhas costas pararam de doer. Sou o Legius Tank Viciene, da Lituânia. É lindo ver o nome de Jesus operar maravilhas por toda a terra. Quando eu vim para esse ministério, faz nove anos, a primeira coisa que eu senti desejo foi de patrocinar. Eu me sinto muito feliz quando eu vejo um missionário fazendo essas pregações no país e fora do país. O mais importante do ministério é ganhar almas e através do patrocínio ele consegue. Saber que pessoas que verdadeiramente não conhecem a Jesus ainda estão sendo tocadas, estão ouvindo a palavra, mesmo não indo na igreja. E saber que tem um meio de comunicação, que eu e quem é patrocinador, a gente ajuda. Para mim é muito gratificante. É o que eu digo, Deus? Uma sementinha foi plantada. Na hora certa o Senhor sabe como agir. Falar de Jesus é o nosso ministério. Só temos que agradecer a Deus pelo privilégio de fazer parte desta grande obra. O que eu digo, Deus é o nosso ministério.